Então, já agradeço desde já, então, no nome do professor Ernesto, aqui representado pelo professor Kleber, pelo convite, então, de poder mostrar um pouquinho que a gente pretende desenvolver aqui no Departamento de Química e no PPGQ. Então, o pessoal já está dizendo que o meu título é meio grande, concordo que agora ficou meio extenso demais, mas então, esse trabalho, então, versa sobre catálise metálica assimétrica, basicamente, né, e ele pode ser dividido basicamente em duas partes, na preparação de álcools quirais e seus derivados, para isso, então, utilizando reagentes orgânicos de zinco polifuncionalizados, e uma segunda parte, então, na aplicação e síntese de novos catalisadores exportados em nanopartículas magnéticas. Bom, então, antes de eu propriamente mostrar a linha de pesquisa a qual pretendo desenvolver, faço, se necessário, então, mostrar um pouquinho do meu histórico, com o que eu comecei a trabalhar e de onde eu venho. Então, a minha graduação, assim como o professor Kleber já mencionou, eu fiz na Universidade de Santa Cruz do Sul, uma universidade da minha cidade, Santa Cruz do Sul, uma universidade particular, então, do período de 2000 a 2005. E, desde já de muito cedo lá, eu tive a oportunidade de entrar na iniciação científica, então, sobre a orientação do professor doutor Luciano Dornelis, hoje professor também da Universidade Federal de Santa Maria. Então, na época, ele me convidou para trabalhar no projeto de síntese orgânica, que a área orgânica era a que eu mais gostava até então, e ainda é a que eu mais me identifico, então, na síntese de compostos heterociclos, 1, 2, 4-oxidiazois, substituídos, então, nas posições 3 e 5. Então, esses compostos, por si só, se a gente for pegar a literatura, apresentam uma série de atividades biológicas, como anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, são utilizados esse ciclo aqui em cristais líquidos. Então, tem uma série de propriedades fotofísicas e biológicas que esses compostos apresentam. Então, na época, nós trabalhamos, então, fixando um grupamento arila aqui, com alguns substituintes, e esse grupamento R, então, poderia vir de um resíduo de aminoácido, já na época, então, ou mesmo de um grupamento arila substituído, assim também. Então, através da análise retrossintética, fica evidente que esses compostos poderiam ser preparados através de uma aria-amidoxima e de um derivado ácido carapoxílico, dependendo daquele R, se é um derivado de um grupo aminoácido ou de um grupo arila. Na época, então, a gente sempre visava dar aplicações para os compostos que a gente preparava no laboratório. Então, a gente estudou, basicamente, a gente tinha um grupo lá de pesquisa, onde a gente estudou as propriedades biológicas e fotofísicas desses compostos 1, 2, 4-oxidiazois. Então, eles foram testados como antifúngicos, então, aqui nós temos dois fungos que a gente estudou, o bipolar soroquiniana, que ataca lavouras de cereais, e um microsporum canis, que é um fungo transmitido por felinos e cachorros, então, para seres humanos, e eles mostraram também boas atividades como antifúngicos. E também a gente utilizou esses compostos, que tinham uma certa fluorescência, como marcadores biológicos, então, aqui no micro-organismo, candida álbica. Eles foram utilizados como marcadores, são fotos da época. Bom, mas, após a graduação, então, vindo a ingressar, a finalizar a graduação, eu tive a oportunidade de ingressar no grupo do professor doutor Antônio Luiz Braga, na Federal de Santa Maria. Então, dei início ao meu mestrado. E naquela época, basicamente, o laboratório lá do professor Braga se dedicava em trabalhos com derivados de aminoácidos, inserindo seleno, telúrio ou enxofre, e utilizando, então, esses compostos em síntese assimétrica. Era o que o grupo, basicamente, realizava naquela época. Então, o período do meu doutorado se compreendeu do ano de 2006 a 2010. Eu não cheguei a fazer a defesa do mestrado, vindo diretamente do mestrado, migrar para o doutorado. Então, fiz uma passagem direta. E a minha tese, então, o meu estudo, basicamente, que eu concentrei, foi na síntese de pequenos peptídeos que pudessem ser aplicados em catálise assimétrica. Então, aqui nós temos a estrutura-alvo, nosso objetivo. Então, nós temos os dois fragmentos de aminoácidos. E o que eu chamo a atenção aqui é a porção denominada de Y, que seriam os átomos de calcogênio que nós trabalhamos, enxofre e seleno. Esses compostos poderiam ser facilmente preparados, então, através de um acoplamento para a formação de uma ligação peptídica. Então, a gente teria o aminoácido derivado da prolina, protegido com o grupamento BOC. E nós teríamos aqui o derivado dos calcogênios aminoésteres. Então, onde esse Y, dependendo se enxofre ou selênio, poderia ser um desses três aminoácidos. A cisteína, a metionina e a L-selenocisteína preparada no nosso laboratório. Esses peptídeos, então, eles foram aplicados com sucesso em dois tipos de reações de catarse, envolvendo, então, uma reação de organo catarse, então, a formação de uma enamina nessa cetona e, posterior, então, a adição controlada no derivado composto ao DI. Então, a gente formava a presente enamina, a cetona, que era adicionada, posteriormente, ao DI. Então, a gente obteve excessos de até 94% de excesso antiomérico, com os rendimentos, então, de até 83%. Esses compostos também foram utilizados em catarse metálica, então, catarse de zinco, de etilzínco, na adição de ácidos borônicos a aldeídos, para a formação de álcoois quirais. E, aí, nesse caso, a gente obteve, então, rendimentos de até 98% e excessos antiomérico na faixa de 91%. Ainda seguindo essa linha de catarse metálica, eu tive a oportunidade de contribuir num segundo trabalho, também na síntese de álcoois quirais, porém, agora, utilizando um catalisador diferente, um diseleneto, que era obtido a partir da efedrina. Então, em poucas etapas sintéticas, duas etapas, a gente chegava no catalisador. Esse catalisador foi bastante eficiente nos níveis de antisseleção que a gente obteve para esses álcoois quirais, beirando, então, na faixa de 97% com rendimentos de até 99%. Esse ligante aqui, diferentemente do outro, ele é um diseleneto que, em presença de diatilzínco, ocorre a clivagem dessa ligação selênio-selênio. E, posterior, então, a complexação com o átomo de zinco é muito mais efetiva. Isso contribui muito para um excesso antiomérico mais elevado. Ainda na área que estava desenvolvendo, já no nosso grupo, lá do professor Braga, na área mais de aplicação biológica desses compostos de selênio também, nós utilizamos esse diseleneto como mimético da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase é uma enzima presente nos mamíferos. Então, esses compostos estão retomando, foram aplicados como miméticos da enzima glutationa peroxidase, que é uma enzima que todos os mamíferos apresentam, e ela é uma enzima responsável por manter baixa as concentrações de espécies reativas de oxigênio. Então, basicamente, a enzima tem sítios tióis na sua estrutura, aqui representada, então, pelo benzenotiol, que seria o cofator, e essa enzima, então, à custa desse tiol, ela reduz esses peróxidos, esses hidropiróxidos à água. Então, é um ensaio simulado. A gente utiliza o diseleneto, que seria o sítio ativo dessa enzima, que tem o aminoácido L-cisteína, e, então, a gente faz o ensaio pela liberação de água e oxidação do tiol ao respectivo disulfeto. Esse composto mostrou uma atividade bastante interessante, como o mimético da glutationa peroxidase, muitas vezes mais potente até do que o padrão que a gente utiliza, que é o diseleneto de difenil. Bom, ainda nessa sequência, na síntese de compostos derivados de selênio, a gente preparou uma série de beta-selenoaminas, então, nessa época aqui, no nosso laboratório, ingressou bastante estrangeiros. Então, nós tínhamos no laboratório dois indianos e dois paquistaneses, e esses três trabalhos aqui, basicamente, foram desenvolvidos por esse paquistanês. Como, na época, o nosso orientador, o professor Brax, estava de mudança para a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente ficou responsável, cada doutorando ficou responsável brasileiro por um doutorando estrangeiro, então, basicamente, para orientação, porque eles já se sentiam ingressado no laboratório. Então, em conjunto, a gente fez, utilizando metodologias verdes, a síntese dessas diferentes beta-selenaminas. No primeiro momento, então, através das aberturas de anéis aziridínicos, um meio ácido, um meio bifássico, com presença de éter dietírico, um agente clivante, o zinco, a gente sintetizou, então, essas beta-selenaminas desprotegidas, que até então não se tinha muitos relatos na literatura. Os rendimentos foram de 35% a 80%. A presença de grupos retiradores de elétrons no selênio elevava o rendimento dessa reação. E outras duas metodologias, então, de que em comum a gente fez a utilização de líquidos iônicos, como solvente, que estavam bem na época, saindo bastante artigos na literatura, na síntese, então, dessas beta-selenaminas. Na primeira, a gente utilizou uma espécie estável, definiu o selênio zinco-BR, ela pode ser armazenada por vários meses, é um nucleófilo de selênio estável. E na segunda, então, esse nucleófilo era clivado na presença de base, o óxido de cobre e nano, também, então, para síntese desses análogos. A grande vantagem dessas duas metodologias é que o meio reacional solvente utilizado, o BIMIM-BF4 liquidiônico, pôde ser recuperado por até 3 vezes sem a perda da eficiência. Sempre os compostos que nós preparávamos no nosso laboratório, a gente mandava lá para o grupo da professora Cristina, do professor João, de bioquímica, da Universidade Federal de Santa Maria, e a gente fazia, então, trabalhos em colaboração em estudos de ensaios biológicos. No caso das beta-selenaminas, elas foram estudadas também como uma atividade antioxidante, mostrando atividades bastante interessantes. Já esse de seleneto, também derivados da beta-selenaminas, eles foram estudados os seus efeitos toxicológicos para células deleucóxidos, então, efeitos que elas podiam causar no DNA. Ainda nessa linha, nós fizemos um trabalho onde nós preparamos derivados nucleosíticos, onde, nessa posição, nós inserimos átomos de selênio, telúrio ou enxofre, e esse trabalho, então, resultou na publicação, uma revista Tetraedon Leather, e, algum tempo depois, esse trabalho também resultou numa patente, vindo a ser, então, depositada no ano de 2011. Nessa linha de metodologias verdes, também, utilizando líquido iônico como solvente das reações, nós propusemos um novo método para a preparação de tioéteres, então, reações de acoplamento cruzado entre iodetos arílicos e tióis, catalisadas pelo óxido de cópia, em presença de uma base. A gente obteve esses produtos com bons e excelentes rendimentos, a maioria superior a 90 e poucos por cento, apenas esses dois aqui, que foram um pouquinho mais baixos, porque são moléculas de uma certa, uma complexidade um pouquinho maior. Então, aqui nós temos derivado do captopril, que nós fizemos a reação de acoplamento, e esse outro derivado do aminoácido penicilamina, então, que foi acoplado também com esse iodeto arílico. Novamente, o solvente pôde ser recuperado por até duas vezes, sem nenhum decréscimo do rendimento da reação, e terceiro e quarto ciclo ocorrendo, então, pequenos decréscimos do rendimento. O óxido de cópia também foi recuperado, nós temos aqui os rendimentos, então, nos diferentes ciclos, e a diferença, então, o percentual de cobre, óxido de cobre, que havia sido recuperado no meio reacional. Bom, como o Kleber já falou, durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de realizar um doutorado de sanduíche, junto ao grupo do professor Ludger Wessio, na cidade de Harzal, na Alemanha. Então, fiquei lá seis meses, no período de 2009 a 2010. Onde o objetivo desse programa que nós tínhamos, entre a Universidade de Lá, o Instituto, e a Universidade Federal de Santa Maria, seria o Probral, da CAPES. E, na época, então, o objetivo do nosso projeto era a síntese de análogos da tripanotiona redutase. Assim como os mamíferos têm uma enzima responsável por manter baixas concentrações de espécies reativas de oxigênio, os parasitas, como causadores, por exemplo, da doença da malária e chagas, têm essa enzima que também mantém um ambiente redutor para esses parasitas sobreviverem. Então, a gente tinha esse projeto em cima das doenças negligenciadas. Então, aqui nós temos as porções que faziam parte dessa enzima, a espermidina, uma região hidrofóbica, essa ligação em ponte de sulfeto, responsável pelo processo redox, então, da redução e oxidação da enzima, e os fragmentos hidrofílicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.